Live de áudio, conta horas para o programa de recompensa para os melhores streamers? Vem cá, que a Dati explica! Nesse programa, recompensa para os melhores streamers, é um programa que o Quai paga os streamers para fazer live por horas de audiência, que é o período que as pessoas ficam assistindo a live dos streamers. Nesse evento, você precisa fazer 10 dias de live efetivos, 40 horas de transmissão ao vivo e 400 horas de visualizações dentro de um período de 15 dias, porque esse evento é um evento quinzenal. E existem três tipos de live na plataforma, live de áudio, live de vídeo e live de jogos. Porém, está expresso na diretriz do evento que os dados da live de áudio não são concluídos neste evento. Então, esse evento aqui só pode participar fazendo live ou de jogos ou live de vídeo. Live de áudio não gera horas de audiência. Live de áudio não terremoto que a gente não está meia. Olha só pra se imaginar.